Bom, boa sorte, sim, tá pra começar agora, boa sorte pro time da Star mais uma vez, estamos na torcida aí pelo 4x1 A Star vem com a mesma compra mais uma vez, Ohio, Kremlin, Desmones, Moskova, Nevsky, Gearing, Daring e Ragnar A equipe da Leaf vem com Ohio, Kremlin, Desmones, 2 Moskovas, 1 Stalin, Gearing, Gearing e Z52 Bom, esse mapa é muito importante, esse radar de 12, porque aquele negócio que a gente falou, né, que esse mapa é chato de jogar A gente põe um radar de 12 aqui, atrás dessa ilha, pra ficar explotando pra nossa equipe, né Eu apostaria nesse Veneza descer pro lado da Alpha pra tentar um crossfire em cima desse cap da Bravo Essa era uma proposta que eu faria, e possivelmente é isso que eles vão fazer mesmo, ó Mas o God já tá se posicionando pro lado da Alpha, junto com o Marco de Tupa O Kandel, sozinho, possivelmente, pra esse lado da Charlie E o Vasconcelos no cap da Bravo E a equipe da... da Leaf Tá vindo ali com o Z52, cara, o Z52 é um barquinho embaçado, hein É esse cara que eu citei, hein Ó, pode anotar aí Z52, hein Mata ele primeiro, Kandel É... tá vindo o Gearing Gearing, Moskova, olha Eu não entendi a estratégia da Leaf Graças a um bom pai Não vamos colocar o radar de 12 perto desse cap da Bravo? Stalin e Moskova indo pro cap da Alpha E o Desmones, junto com outro Moskova Tão indo pro cap da Charlie Os Z52s ficam solo nesse cap Porque aqui, ó, o Rafa Caro, o logista Tá vindo já pra colar esse radar dele de 12 perto do cap E ele vai vir pegar um lugar bem interessante, que é pra onde que o cara tá vindo, hein Olha, olha que legal Muito bom, hein Muito bom O Vasconcelos já entrou ali Vai entrar de bundinha, né Só pra variar, todo mundo gosta de vir de bundinha pro cap Ó, o Rock... O Z52 no Limitless Olha, rapaz, esse estorpeiro é perigoso, hein Tá prevendo o movimento do adversário Será que ele tá com rádio ou não? Deixa eu ver, ele é o mais próximo Ele é o mais próximo Não, acho que o Derry é o mais próximo em relação a ele Então a pressão pra cima do Moskova Radar do Moskova Devolvendo todo o carinho e afeto Ah, tá, ele foi explotado Show Vamos ver quem tá explotado aqui pela equipe da Star Rodrigo Não, não Não, não Só quem tá explotado do Z52 Possivelmente pelo radar E pela equipe da Leaf Tem o Gearing Todo mundo aqui Não tem ninguém explotado pela equipe da Star no momento Então, pressão pra cima do Z52 Já tá com foguinho no Fiote Colocaram ele pra correr Conseguiu sair muito saudável ainda Sai com bastante HP Tiro do Kremlin pra cima do Moskova do Rafa Balavino O Candle Olha, o Candle aqui ele não pode se expor tanto Porque ele tá sozinho Ali tem o Moskova Das Mones não é perigo dessa distância Mas o Moskova, o Gearing O Kremlin consegue boa salva em DD Porque tem um tiro rápido Tem uma balística razoável Pra esse lado da Alpha aqui Já tem trocação de murro também O Ohio aqui do Como é o nome do cidadão? Patriotorian Isso Pra... Pra... Ah, vai ser fureiro Tá atirando de HE Pra cima do outro Ohio O... O Moskova Gearing O Gearing já veio pro cap de bundinho O Detupa aqui Só torpedando por fora Esse cap aqui, ó Eu particularmente colocaria um DD aqui, ó Bem aqui embaixo Pra fazer esse torpedo cruzado aqui, ó Porque, ó Você consegue uma distância boa do Moskova, por exemplo Tá vendo? 12.7, 12.6 E nesse tempo Já dá pra você chegar com o seu Battleship O Le Mans já ganhou o cap ali Conseguiu travar Radar de... Todas as bonnes Pra cima do Gearing Aquele radar tá promissor? Tá promissor? Tá, tá promissor Radar bom Se o Veneza já tiver salvo pra cima do... Do Gearing Melhor ainda Abriu só os canhos de trás Pra cima do Gearing Sai do meu cap, seu puto Ah, eu consigo encaixar alguns tirinhos Tá tendo pressão ali pra cima do Vasconcelos Do outro lado Que o Vasconcelos tá aqui no mid Vasconcelos no mid Tomou o radar do Moskova, isso? É, tomou o radar do Moskova Tô bom Z-52 veio pro cap Isso daqui é problema Esse cara dentro do cap agora Caso da Hydro dele Esse cara Incomoda muita gente Deixa eu ver O radar do Moskova Ó, ele já tá no radar do Moskova Seria interessante já pedir esse radar Pra... Pra o Darren Daqui do outro lado O Crone tomou um pouco de pressão também Mas tá bem tranquilo Bom Em questão de cap A Star tá conseguindo recuperar um cap Pressão pra cima do Gearing Olha só o posicionamento do Gearing Olha que oferenda Bala nele, véi O Ragnar Tem potencial pra matar esse cara fácil O Ragnar tem Só que o Ragnar tem que tomar bastante cuidado Porque são Cadê o Moskova? Ó, o Moskova tá tragília Não consegue um tiro muito limpo Kremlin é tragília Não conseguiu um tiro também limpo Tiro pra cima do Kron Pressão pra cima dele Muita atenção ali Esse Kremlin nessa posição aí Pode incomodar, viu? Pode Ele tem ele ali, velho Ele tem o Neviski Ele tem o Moskova Se, tipo, derrubasse o Moskova Por exemplo Daria bastante espaço pro time da Star O problema é que ele Moskova Tá onde ele tá Porque aqui daqui a pouco Vai começar a vir pressão pra cima do Rafa Se o Desmones conseguir Ainda bem que ele não tem a metade de um cérebro Mas se ele Tivesse um pouco mais de noção Ele estaria um pouco mais aberto Que o tiro do Desmones Cai lá no Moskova Olha, pra você ver Ele cai lá, aquele tiro Então Começar a focar um lado Em cima do Moskova Cara, daria muito ruim pro Moskova, cara E como vai dar ruim pro Moskova deles, né? Olha lá A galera do tubinho, ó Vai passar de lado pro Kremlin Puta merda, cara Olha o RNG Dentro da B lá Dentro da B E confronto Rodrigo Olha, rapaz Rodrigo sem respeito nenhum Avançou pra cima do Limits Ih, rapaz Rodrigo Praia, Rodrigo E agora? Rodrigo conseguiu Sai bem Conseguiu sair bem dos sorpresos Já girou as torres E as torres são 360 É pressão pra cima do Z52 Derrubou o Z52 É nosso esse mid, hein? Linda, cara Ó, Rodrigo até emocionou Aperteu até o botão errado aqui Saiu vivo Segura, segura, segura Segura do raio No fogo? Puta, vai ser no fogo, cara Fogo da secundária E o Stalingrad ali Deve ter mamado alguém Que a gente perdeu aqui Deve ter sido o Patriota Fox Marco de Tupa Já conseguiu ganhar o espaço Isso aqui que eu falo, ó Isso aqui que é importante Ganhar esse espaço aqui, ó É muito bom Muito importante pra equipe O Stalingrad tá na bosta Se atirar, morre, cara Esse Stalingrad Cara, e ele tomou o que foi? Torpedo? Deixa eu ver Com muita essa lateral Foi Torpedo O Stalingrad já tá na bosta também Do outro lado lá Como é que tá? Os caras resolveram puxar pra cima do rafo Ó, o chaco não, Rafa Car É Eles não querem comprar carro não, hein? Pressão pra cima do rafo Tá bom de mencionar Ó, que eu tinha falado do Desmones, ó Se ele tivesse a metade de um cérebro, tá vendo? É isso daí, ó O Kremlin vai começar a tomar um pouco de tiro aqui pra cima dele Mas daqui a pouco o Kron vai conseguir pegar uma posição bem interessante ali Que vai começar só a dar bala por cima da ilha Aí fica bom pro Kron Deixa eu ver o Desmones ali do Lehmann tomando pressão Olha o raio onde tá, velho Puta merda Isso aqui é problema, hein? Esse é o raio centralizado aí, é chato E esse é o raio pelo meio do cap é problema, cara Acho que o Marco teve que abandonar a posição Puxada lá pelo flanco O Kremlin foi lá botar pressão nele Talvez sim, talvez não Cara, o Dedê tá muito safe deles, cara Tão jogando muito tranquilo Cara, o problema foi ter perdido não só o Rodrigo Mas sim os caras tá com o cap livre só pra pontuar nesse cap da Brava, cara Eles vão pontuar livre Enquanto isso, a gente tem a Alpha Que ainda não tá travada pelo Moskova E eles acabaram de fazer a captura do Cap Charlie, cara Isso aqui é ruim Isso aqui é ruim Bom, o Moskova deles também Tá bem ruim de HP É, irmão Você achou o Kron pela tua frente, velho Você não conhece pra fazer Kron, cara Tá aí tomando pressão Vai começar a dar ré Cara, se o Kron conseguisse derrubar esse Moskova, cara É muito espaço de mapa, cara Thor tem tiro nele? Thor, manda o sabonete pra ele que já vai pro chuveiro Mandou mesmo, pedido realizado Falta pouco Bala dele, pronto Bala dele, pronto Aqui seria a play Do Candle tá um pouco mais aberto também E tá tirando, ó O Kron tá atando bala também, show Bala pra cima do puto 800 de vida Vai pro porto mais cedo O Lehmann lá do outro lado Tomando muita pressão também O Esgot tomou essa bugada do Do Ohio Lehmann, pra onde você foi, meu irmão? Não vira de lado Não usa a torre de trás Não faz isso Não faz isso Ele podia dar de AP na torre do Moskova Pra tentar desabilitar É Acho que ele não tem tempo pra isso Salva do Stalin Não deu dano Bom, começou a rilar Cara Se ele não usar a torre de trás Dá pra ele derrubar esse Moskova Dá pra ele derrubar esse Moskova Ainda bem tranquilo, ó Salva do Patriota pra cima do Moskova também Muita atenção 7.4k de HP Tá caindo por aqui também O Moskova não consegue tiro no demônio E o demônio também não consegue tiro nele Putz Vai Vai Ó, consegue sim, cara 2k e um fogo, hein? Perma? Não, tancou já Tancou insta Tá vindo mais, tá vindo mais 1,320 1k Se o alemã cair Mas derrubar o Moskova Tá bom Ó, permafire Bom, caiu Corre pra ele Bom, foi aí Mesmo que o alemã caia Essa daqui é uma troca que foi Bem limpa Mas foi uma troca difícil Mas foi uma troca limpa Só que a Isar tá começando a tomar pressão, cara Bom, 10 mones do Aise caiu Do Aise não, perdão Perdão, do alemã Pressão pra cima do Kremlin aqui Da equipe da Leaf Mas os tickets A Isar tá com a vantagem de ticket Então tá uma vantagem um pouco segura Mas vai precisar recuperar Muito cuidado pro Rafa ali, ó O raio no meio do mapa Cara, aquele raio no meio do mapa É perigo, cara Aquele raio no meio do mapa É perigo pra qualquer cruzador Que tiver vacilando ali, cara É, ele travou a movimentação do Rafa, né Ele travou Não só dele, né Não pode recuar Até mesmo o do Kron, né Não consegue pegar essa posição Por exemplo, do Thor aqui Porque é uma distância Meio que próxima já Pra cima do... Do raio, né Tira do Kremlin Pra cima do Desmones Se entra duas cidadelas Ó, entrou um bom dano de frente Salva do Kron ali De apesinha também Essa aqui não surtiu efeito A Star tá com um bom volume de jogo E com mais HP Isso é muito importante, cara O Ice ali vai tomando uma pressão do raio Tá um pouco ruim de HP Muita atenção pra ele Esse estorpedo aqui tá promissor Ih, rapaz Vai, Tafarel Ih, rapaz Vai Sai que é sua, Tafarel Vai que é tua, Tafarel Tá com fome Linda, Detopa Linda Tira uma puta pressão de mapa Dos caras agora, cara Bom, aquele Kremlin deles Ainda tá um pouco saudável Ainda tá com um pouco menos Pouco menos da metade do HP Mas o Desmones tá ruim O Gearing da equipe da Leaf Também tá ruim de HP Lindos torpedos do Marco O Detopa Um monstro sagrado Veneza Leva o Desmones Que tava passeando por ali Muito bom o Ice Aí Esse mapa vai ficando Bem mais controlado Pra equipe da Star Galera, lembrando Que tá rolando sorteio aí Pra você Exclamação Ticket E a Star Vai passando o caminhão Sem dó Sem piedade Pra cima da equipe da Leaf O Thor aqui Tem que tomar um pouco Cuidado desse avanço Ó Os torpedos Que eu imaginei Que ia vir Então os torpedos Que eu imaginei Que ia vir aqui Uma falta de comunicação Da equipe da Leaf Graças ao Bom Pai Ao invés de torpedar Por exemplo O Thor Que estaria avançando Torpedou um cara Com 5 mil de vida Não valia apenas Esses torpedos Mas o Kron Com uma ótima posição Junto com o Kandel Farmando Bala pra cima Do Do Russo De Krem Do outro lado Tá bem controlado O Stalingrad Tá muito safe Do outro lado O Ice tem um Um B solo Pra ele Lá tem o Gearing Que vai encontrar Com o Marco de Tupa 14 mil de HP Pro Kremlin E vai caindo Pressão pra cima Do Thor ali Ele queria dar Cidadela nesse ano Beleza Beleza Aí A cola tá gostosa Aí entende Do navio Que tá jogando Tudou bastante blindagem Putz Grana hein cara Olha Até um run Aqui não seria ruim Que deixa Só esse Gearing E o Stalin Do outro lado do mapa Aqui tá bem longe Mas Não perdeu esse navio Olha Pressão pra cima Do Kandel Thor de HI Mas o Kremlin até cai Acho que o Kremlin cai 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 antes agora Pressão pra cima Do Kron ali Muita atenção Do Kron Cuidado Vai chefe Não Já foi de base Já foi Não Tá rilando HP Bora Tira do Patriota Lá de cima Pra vir ajudar O Thor Aqui também Rapaz Pior que o Rio Do Kremlin Com a bandeirinha É 20k É 20k Vai Vai pro Prêmio Foi Bom O Tupa Aqui não precisa Ficar brigando Pra esse cap Agora Aqui não vale a pena Insistir nesse cap Radar do Stalin Tá próximo Já O Gearing Ele está bem próximo Também Radar do Stalin Pra cima do Do Tupa Aqui você poderia Já ter Meu Deus Meu Céu Que que foi isso Meu Deus Céu Lagou 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 Isso aí Foi Legal Olha isso Cara Vindo de Velocípides Nossa Senhora É Nossa Bom O Tupa Poderia ter largado O cap Um pouco mais cedo Visto que o Aize Ia ganhar Aquele cap Da Bravo Já estava Com uma boa vantagem Sobrou aquele Gearing Que está dentro Do smoke Daquele cotoco Não Ia sair De lá Bom Muito bom De bala O cara ali Cadê Aqui temos o Patriota A partida Tá bem encaminhada A partida Muito bem encaminhada Pro lado da Star Torpedos Pra cima do Thor Thor Tá com maneira De paião Não é Thor Não faça Surpresa É É É Ó Bom Thor já saiu Dos torpedos Já foi Já foi Bom Agora pressão total Pra cima Do Desse Gearing Vamos tentar Buscar o Cap Pra finalizar O mais rápido Possível a partida Os caras Vão correr Pra ir Pra eternidade O Thor Já vai saber Que o Cap Vai estar travado Porque o Gearing Se encontra ali Ó Já tem essa informação O Cron Tá um pouco Mais de 15km E o Ragnar Um pouco mais longe E já vai vindo O Wise Pra dar um suporte Aqui pro Marco De Tupa Junto com o Patriota Vamos reagrupar os três É interessante o uso do Ragnar Mas eu não achei Teve impacto Não tô fazendo uso Que eu imaginei Um impacto Do Ragnar Ele é um barco Que tem 30 mil de HP Com a build certa Como tá ali Do Candle E você tem um Rio de HP Também que é muito bom Dele Você consegue Enrilar bastante HP Esse Gearing Tá sem noção de perigo Olha onde ele já tá Olha o Candle Onde tá Daqui a pouco Tem radar Pra cima dele O Neves Que aí do Kron E aí rapaz Ó O Kron gastou radar Mas não pegou ele ainda Já pegou Já apareceu Pegou Vai besta Ai meu tubinho de cola Ai meu tubinho de cola Já foi É um dos quatro cavaleiros do Apocalipse O Kremlin H É ele mesmo Mais uma vez O Thor conseguiu sair do sorpedo Acho que não hein Não ele toma Mas é que não é o problema Outro lado lá Tá acabando A treta Patriota Fox Esse aqui não é o lendário O Jaime não hein Vai lá pra cima dele A Star tá fechando Com uma melhor De quatro vitórias Uma derrota apenas É uma derrota Pra uma equipe Muito tradicional No Order of Warships A equipe da TNG É uma equipe forte A Star cara Fez muito bonito Nessa primeira fase aqui Amanhã Lembrando galera Amanhã a gente começa A transmissão Um pouco mais cedo Umas Umas 3 e meia 3 e 40 ali Mais ou menos A gente vai tá iniciando Com o jogo já da treta Aí depois Vamos ter Star A Star contra Vax E a Mibra Contra Kraken Beleza Bom Eu já esperava uma vitória Mais tranquila Nesse mapa Pro lado da Star Parabéns A composição inteira Da Star 1, 2 e 3 Temos aqui o Marco E também o Kron Da Star 1 Temos o Rodrigo Que conseguiu uma boa Troca nos E52 Ali Porém morreu Pra secundária Do Ohio Foi uma pena Mas se ele consegue Matar ali A partida Já acabava Naquele momento E aí Tchau 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 Tchau